Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico de GTA V Onde vocês viram esse bug maroto aqui O que você vai precisar, galera? Você vai precisar do save do Alien Lembra do save do Alien que eu passei pra vocês aí, tá? Outros Youtubers também passaram Quando você pega aquele save pra fazer aquele glitch maroto do dinheiro infinito Lembrou? Lembrou? Então você vai precisar destravar ele pra fazer o seu boneco andar Que nem eu estou aqui, ó Andei um pouquinho com o Alien Vou vir aqui, vou colocar pra baixo e selecionar para ir para o GTA Online Certo, galera? Não é... você não vai ter que ir lá, start, GTA Online, isso é apenas por convite Não, você vai colocar pra baixo no direcional E simplesmente vai mudar pro personagem online Então vamos esperar carregar aqui o personagem online Eu queria também agradecer esse vídeo aqui Quem me passou a ideia foi o Papoca O J... acho que é JVMS, acho que é isso E Underline, meu querido Papoca que tá sempre gravando comigo aí O João Vitor, valeu mesmo, mano Mais uma vez aí pelo auxílio E ele me passou essa paradinha aqui E essa parada é muito foda, tá ligado? O que eu vou mostrar pra vocês Até agora eu não falei o que vocês vão fazer no vídeo Mas pelo título aí, provavelmente vocês já saibam o que é Então eu vou fazer assim Vou esperar carregar essas nuvens, talvez dê pau E assim que tiver, não, não vai dar pau não Já tá entrando aqui no jogo Então o que que acontece Eu vou ensinar vocês a ficarem com o tronco inteiro do corpo invisível Ou somente os dois braços Aí vai depender de como você quiser Se caso você quiser ficar totalmente com o tronco invisível Da cintura pra cima até o pescoço Você vai ficar aí apenas com as luvas na mão, tudo bonitinho Ou se você for lá, cadá, eu quero só o braço Então eu vou ensinar vocês a fazerem um macete aí muito foda Então vamos lá Agora uma vez que você colocou pra baixo E entrou, esperou aqui as nuvens E entrou para o online Simplesmente você vai fazer o que aqui agora? Vamos até a nossa garagem, certo? Porque o meu respaldo tá a localização garagem É apartamento, então eu vou entrar aqui na garagem, certo? E vou sair daqui com uma moto E vou até uma loja de roupa mais próxima Pra que vocês possam ver o glitch Às vezes você vê aqueles gringos todos bugados Você deve falar, porra, como é que o cara faz? Então você vai saber como é que ele faz agora Pegamos aqui a nossa motinho com a placa do BRK S-Dato, certo, mano? Toda marotamente bugada aqui É uma roofing toda style aqui Muito foda, sem os faróis dianteiros E agora, mano, já tá foda aqui Tá um mata-mata desgraçado Deixa eu acelerar forte aqui Espero que ninguém me mate, né, velho? Que você tem que ir pra uma sessão pública E aí você caindo numa sessão pública A probabilidade de os caras enfiar uma azeitona na sua cabeça é muito grande Então vamos lá Da hora que eu já entrei na porra do local errado aqui Mas vamos descer Ai, Jesus O que eu tô fazendo aqui, mano? Tô mais perdido do que um segue em tiroteio Vamos aqui Boa Agora nós vamos nos locomover até aquela lojinha ali de baixo Que é uma lojinha de roupa O papoca tá aqui na minha sessão por falar nisso O viado gosta de jogar uma sessão pública Ele adora matar os outros O bicho tá no level quase no level mil já Então eu vou deixar a minha moto aqui, certo? E vou entrar aqui nessa loja de roupa Aí o que você vai fazer? Você vai precisar desse macete aqui Você vai ter que vir aqui E comprar um traje desses aqui Caso você tivesse, eu vou colocar pro lado aqui E escolher Você vai vir aqui no traje de máscara E vai escolher esse traje aqui, ó Máscara noturno, correto? Uma vez escolhido ele, comprado, selecionado, tudo bonitinho Você vai vir aqui nas camisetas ou blusas E aí você dá um toque pro lado E você vai vir aqui em camisetas Feito isso, galera Como vocês podem ver aqui, ó Vou ficar só com o braço, tá vendo aqui, ó Só com o braço bugado, então Tá vendo? Tá da hora, show de bola Mas eu não, eu quero radicalizar Então eu vou voltar aqui Vou vir aqui nas camisetas E vou selecionar sem a camiseta E vou ficar com o corpo totalmente bugado, galera Totalmente bugado Olha o papoca menina aí, ó Com a sua motocicleta rosa Rosa, roseta E agora, como vocês viram aí, ó Simplesmente o meu personagem tá totalmente bugadaço Tá vendo? Não é hacker, não é nada É simplesmente você fazer o macete ali Colocar a roupa Coloca a outra Seleciona E o teu personagem vai ficar Totalmente bugadão Então era basicamente isso que eu queria mostrar Se você gostou Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo E não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Vou tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esqueça de adicioná-las Porque você não possa Perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Chegamos a época Marca de 45 mil inscritos Pô, 45 foi foda 45 graças a Deus Já passou faz tempo 75 mil inscritos E gente, nós chegamos aí Essa época marca Muito foda Valeu galera A todos vocês Obrigado a todo mundo Que grava comigo Todo mundo que me assiste Todo mundo Vocês são mais do que foda Então era basicamente isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui